Eu vim transferido de Belo Horizonte para cá no ano de 1980 para ser representante de uma grande empresa do Rio de Janeiro. O segmento meu é roupas de bebê. É um segmento que antigamente, antes de 80, não existia lojas especializadas. Quando eu montei minhas lojas, eu já comecei especificando os produtos e colocando só bebê. Montei minhas lojas do lado das grandes, onde eu tinha essa propaganda de graça, tinha o trânsito. Por isso que hoje minhas lojas realmente deram certo no Distrito Federal. E Brasília só cresce cada ano que se passa e as pessoas que bebem água daqui acabam ficando dentro do Distrito Federal, não vão embora. É uma cidade com poder aquisitivo altíssimo, é uma cidade bonita, é uma cidade organizada e é uma cidade que tem muito ainda a crescer dentro de um território muito pequeno. Por que nada cai do céu? Não adianta você querer hoje abrir uma loja sem passar pelo Sebrae, porque aqui você recebe todas as informações. É um órgão muito importante para essa cidade.